Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos construir. Na videoaula de hoje eu ensinarei vocês a baixarem um plugin gratuito para importar os blocos do SketchUp do 3D Warehouse, também conhecido como Armazém 3D, para o Revit. Então, aqui eu estou no site do Armazém 3D ou 3D Warehouse e veja quantas possibilidades de blocos nós temos para levar lá para o Revit. Então, aqui, por exemplo, se eu procurar por sofá, veja só, vou procurar aqui e olha, muitos e muitos e muitos blocos. Vamos, então, abrir o Revit e você pode clicar nesse botão aqui para ser direcionado para a loja de aplicativos da Autodesk. Então, já estou com ele aqui aberto e aqui na caixa de pesquisa você pode escrever 3D Warehouse. Tá ok? Olha, já apareceu aqui para mim, é este daqui de baixo. Este de cima aqui é pago, então você vai procurar por 3D Warehouse for Revit. Tá ok? Então, já está aqui, pode clicar novamente para ser direcionado aqui a página do plugin. Eu estou gravando esta videoaula em junho de 2017. Então, o plugin está na versão 1.2 e de acordo com as informações aqui da página, ele é compatível com as versões do Revit do 2015 até o 2018. E antes de clicar aqui em download, é necessário que você faça o login na conta. Ou se você não tiver uma conta na Autodesk, basta você clicar aqui aqui nesse botão, aqui nesse quadro que se abriu, você pode colocar o seu e-mail e fazer o login ou então você pode criar uma nova conta. Tá ok? Então, depois de logado, você volta aqui para a página, clica em download e rapidinho o arquivo será baixado aí no seu computador. Depois então que baixar o arquivo no seu computador, procure na pasta de downloads ou então na pasta onde você costuma deixar os seus arquivos baixados. E veja que aqui eu já tenho o arquivo do plugin 3D Warehouse. Basta clicar duas vezes, depois clica aqui em executar e pronto! Aparece aqui o botão para você fazer a instalação. Veja que a instalação é muito rápida e já está completada. Agora eu clico aqui para fechar. Se você quiser desinstalar depois é bem fácil também. Basta você clicar duas vezes novamente aqui no arquivo, em executar e depois veja que aparece para você as opções para reinstalar e para desinstalar. Você clicando aqui em desinstalar, prontinho! Você já não terá mais esse plugin no seu Revit. Já voltei então aqui com o Revit 2017 o Revit 2017 aberto, exatamente com o arquivo do apartamento humanizado. Então vamos clicar aqui em suplementos para ver se deu certo a instalação do plugin. E deu! Veja que nós já temos aqui o painel SketchUp 3D e temos três botões. Esse terceiro aqui se você clicar aparecerão os contatos de quem elaborou, quem criou esse plugin e disponibilizou gratuitamente. Então você tem aqui o site e também um e-mail para suporte. Aqui do lado nós temos um outro botão para fazer o upload diretamente da sua família aqui do Revit lá para o Armazém 3D. Já veremos também daqui a pouquinho como utilizar. O que nos interessa agora é este primeiro botão aqui, porque clicando no primeiro botão nós seremos direcionados aqui para o nosso site do Armazém 3D. Então vamos supor que eu queira uma mesa de jantar de oito lugares. Eu vou escrever aqui mesa jantar oito lugares. Ok? E vamos clicar aqui em pesquisar. Veja que nós temos vários modelos aqui disponíveis e você pode escolher qual você desejar. Deixa eu ver aqui. Vou pegar este daqui. perceba que nós temos aqui uma cadeira um pouco curva. Então quando você tem um objeto um pouco mais trabalhado, muitas vezes é melhor você fazer a importação lá pelo SketchUp. E nós aprenderemos a fazer isto nas próximas vídeo-aulas. Por enquanto vamos clicar apenas aqui, olha, no botão download. Então veja que já está fazendo a importação e apareceu aqui um recadinho dizendo que alguns objetos não puderam ser importados. que o melhor então seria importá-lo e utilizar o AutoCAD para convertê-los em objetos de polimalha. Então como eu falei, é o que aprenderemos a fazer nas próximas vídeo-aulas. Mas você pode clicar em OK e aqui já está a mesa. Veja só. Vamos então rotacionar aqui esta mesa. Então eu seleciono, clico aqui no botão de rotacionar. Vou pegar este ponto aqui e vamos trazer agora para cá 90 graus. Ok? Agora eu vou apagar esta mesa e quero substituir por essa. Então vamos movê-la até aqui e aparentemente as dimensões estão OK. Achei um pouquinho estreita, mas entre 90 e 1,10m é o suficiente. Então vamos medir aqui para ver se está OK. Lembrando que você tem o e-book também com as dimensões. Então nós temos aqui, olha, 90cm. Confira sempre no e-book as dimensões dos mobiliários. Ok? Então vamos agora até aqui e nós temos 2,38, 2,40 digamos assim. Então está proporcional. visual. Agora perceba que ela está toda acinzentada. Isso porque nós estamos no estilo visual realista e não é o estilo mais adequado quando você traz objetos diretamente lá do armazém 3D. Neste caso aqui o melhor seria fazer a sua apresentação aqui no estilo visual sombreado ou então no estilo visual cores consistentes. Ok? Então quando eu falei para vocês a questão da curva é porque nós teríamos aqui, olha, estas malhas. Por isso que apareceu aquele erro. Mas não se preocupe porque depois em uma das próximas vídeo-aulas eu ensinarei para vocês como criar regiões preenchidas, criar uma máscara. Assim você poderá esconder estas linhas aqui. Vamos ver agora aqui no 3D do apartamento humanizado como ficou? A mesma coisa como eu falei para vocês. No estilo realista, olha, não aparece muito bem. Agora se você colocar aqui em cores consistentes, veja, você conseguirá apresentar para o seu cliente e também em sombreado. Agora vamos ver como criar uma família importando um bloco diretamente lá do armazém 3D. Então você pode clicar aqui agora no R, novo, família. Vamos abrir um template já próprio do Revit. Se você tiver qualquer dificuldade para encontrar esses templates que já são padrão do Revit, você precisa assistir a videoaula Tira Dúvidas 02, que também faz parte desse curso. Então você vem até aqui em mobiliar. Olha, vamos abrir aqui esse template mobiliar.métrico.rft. Então clica em abrir e a primeira coisa a fazer vamos já salvar com outro nome. Então vem até aqui. Agora eu vou salvar e eu quero criar uma família de mesa de apoio. Então só vou escrever aqui mesa de canto, digamos assim. Aqui em opções eu costumo deixar apenas uma cópia para não ficarem aparecendo várias cópias no meu computador. Então uma para mim é suficiente, ok? Clica aqui em ok e agora eu vou clicar aqui em salvar. Aqui nós temos uma interface um pouco diferente lá dos arquivos de projeto. E veja também que agora nós temos mesa de canto com a extensão aqui .rfa. Aqui no caso, veja só que nas plantas de piso nós temos aqui o nível de referência, que é exatamente essa vista onde nós estamos. Temos também o 3D e as elevações. E vamos então mais uma vez clicar aqui em suplementos e no botão do plugin. Aqui no armazém 3D nós vamos procurar por mesa de apoio, ok? Banco. É uma mesinha que eu já vi, que eu gostei e é com ela que eu quero trabalhar. Olha, aqui está ela. Então vou clicar aqui no botão e a importação já está sendo feita. Mas deu um erro. Por que que deu esse erro aqui? Porque eu estou com dois arquivos abertos. O arquivo da família e também aqui o arquivo do projeto do apartamento. Então eu preciso fechar um dos arquivos, ok? Para termos certeza de que está tudo fechado realmente, podemos ir até aqui em alternar janelas e dar um clique. E veja que apenas o arquivo mesa de canto está aberto. Então vamos voltar mais uma vez lá para o armazém 3D. Mesa de apoio banco. E vamos clicar aqui em procurar. Prontinho. Agora aqui está a nossa mesa e a importação será feita sem nenhum problema. Aqui está então já a nossa mesinha. O ideal é trazermos esta mesa aqui para que ela fique mais ou menos aqui no centro dos planos de referência, ok? Então eu seleciono e costumo trabalhar apenas aí com as setas do teclado. Então vamos lá. Pronto. Agora temos que vir até aqui, olha, nas elevações, ok? Veja que ela está aqui embaixo. Então vou selecionar. Você pode ver também com o botão mover. Não tem problema, mas como eu já falei, eu prefiro mover com as setas do teclado. Porque elas me dão uma maior precisão. Prontinho. Depois movo novamente. E aqui está. Vamos ver então como está aqui o 3D. Olha só aqui. Então aqui se nós viemos para cores consistentes, está ok. Também aqui em sombreado, ok. Mas você já sabe que no modo realista não aparece. Mas ok. Vamos deixar então aqui em cores consistentes e vamos salvar esta família. Agora eu vou abrir mais uma vez aqui o nosso arquivo do apartamento. E eu posso voltar aqui para o arquivo da família. E agora eu posso inclusive já clicar aqui, olha. Carregar no projeto. Pronto. Veja só. Agora eu posso colocar a minha mesinha ou banco onde eu desejar. Aqui está a mesinha já em forma de família. E como ela ficou como um arquivo aqui salvo .RFA, você poderá carregá-la normalmente em qualquer arquivo de projeto com a extensão .RVT, ok. Talvez você já tenha até importado algum bloco lá do SketchUp e aplicado materiais aqui no Revit. Nós aprenderemos a fazer isto na próxima videoaula. Porém, quando nós utilizamos o plugin diretamente lá do site do 3D Warehouse, nós não conseguimos aplicar materiais. Eu pelo menos não consegui. Somente para tirarmos as dúvidas, olha, está exatamente aqui em gerenciar, aqui em estilos de objeto. Então aqui em objetos importados, nós temos os layers onde nós podemos aplicar os materiais. Eu já fiz os testes, apliquei madeira e aqui no modo realista ele continuou cinza e também não consegui renderizar. Ele ficou acinzentado, ok. Então eu insisto que nós vamos utilizar aqui em cores consistentes. E para finalizar esta videoaula, vamos voltar aqui em suplementos. Nós temos este terceiro botão aqui do meio, para podermos carregar esta família lá no Armazém 3D. Então basta você clicar, tem que estar aqui na vista do 3D. Clica aqui no botão e você precisará criar uma conta aqui no Armazém 3D. Depois disso você pode carregar quantas famílias você desejar, ok. Então espero que vocês tenham gostado desta videoaula e não percam a próxima. Porque aprenderemos a criar layers nos blocos lá no SketchUp e depois trazemos aqui para o Revit. É um outro método no qual será possível aplicarmos materiais e utilizarmos as famílias para renderização, ok. Então um abraço a todos e até mais. E aí Valeu primeiro, What's up? Bom dia! Título 1